A importância dos Jogos Olímpicos, não só para o tênis brasileiro, mas para todas as outras modalidades, é fantástico. Eu acho que, como a gente conseguiu que a Olimpíada seja agora, outra oportunidade não vai ter. Mesmo que não hajam campeões, mas só oportunidade de ver de perto uma Olimpíada, o que é uma Olimpíada, e o que significa participar dessa Olimpíada, já é uma vitória muito grande. Minhas maiores referências são nas Olimpíadas de Londres, porque eu estava lá presente e tudo, eu achei o hipismo sensacional, o vôlei de praia que foi feito no Quintal da Rainha, no Palácio de Bachner. Então, quer dizer, isso aí me marcou muito, gostei muito, a maratona é uma coisa que a gente sempre vê, que desde sempre se fala em maratona, o sem volte, então são essas as minhas memórias. Depende muito de quem vai estar em melhores condições nessa época, é meio difícil, tem muita gente que está se programando para vir para cá, gente de grande categoria, como Djokovic, Federer, Nadal, e acho que a gente tem que deixar entre esses que são os principais do mundo e que vêm aqui com tudo. O feminino, Serena Williams, americana, que eu vi ela fazer na última Olimpíada, ela foi arrasadora e continua indo muito bem.